A casa sonolenta de Audrey Wood Era uma vez uma casa sonolenta onde todos viviam dormindo Nessa casa tinha uma cama, uma cama aconchegante numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo Nessa cama tinha uma avó, uma avó roncando numa cama aconchegante numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo Em cima desse gato tinha um rato, um rato dormitando em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando numa cama aconchegante, numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo Em cima desse menino tinha um cachorro um cachorro cochilando em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando numa cama aconchegante, numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo Em cima desse cachorro tinha um rato em cima de um cachorro cochilando, em cima de um cachorro cochilando em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando numa cama aconchegante, numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo Em cima desse gato tinha um rato, um rato dormitando em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando numa cama aconchegante, numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo Em cima desse rato tinha uma pulga Será possível? Uma pulga acordada, em cima de um rato dormitando em cima de um gato ressonando em cima de um cachorro cochilando em cima de um menino sonhando em cima de uma avó roncando numa cama aconchegante, numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo Uma pulga acordada, picou o rato que assustou o gato que arranhou o cachorro que caiu sobre o menino que deu um susto na avó que quebrou a cama numa casa sonolenta onde ninguém mais estava dormindo E aí E aí Amém.